Minha Mãe Tudo quanto me fizestes Os carinhos que me destes Eu nunca os esqueci Tudo quanto me fizestes Os carinhos que me destes Eu nunca os esqueci Tu partestes para o céu Foi Jesus que o quis assim Tu eras dele e não minha Minha Mãe Como me lembro De tudo quanto passei Abandonada sozinha Só Deus sabe Mãe querida Isto é a realidade De tudo estou a falar Tu no céu junto a Jesus Estás cheia de alegria Ao ouvir o meu cantar Tu no céu junto a Jesus Estás cheia de alegria Ao ouvir o meu cantar E neste fado que eu canto Minha mãezinha querida Tem toda a realidade Tem toda a realidade Cumpri a minha missão E fiz o teu coração Encher de felicidade Cumpri a minha missão E fiz o teu coração Encher de felicidade Encher de felicidade